Me disseram que ela foi vista com outro Num fuscão preto pela cidade a rodar Bem vestida igual a dama da noite Cheirando álcool e fumando sem parar Meu Deus do céu, diga que isto é mentira Se for verdade me esclareça por favor Daí a pouco eu mesmo vi o fuscão E os dois juntos se desmanchando de amor Fuscão preto, você é feito de aço Fez o meu peito em pedaço Também aprendeu a matar Fuscão preto, com o seu ronco maldito Meu castelo tão bonito Me disseram que ela foi vista com outro Num fuscão preto pela cidade a rodar Bem vestida igual a dama da noite Cheirando álcool e fumando sem parar Meu Deus do céu, diga que isto é mentira Se for verdade me esclareça por favor Daí a pouco eu mesmo vi o fuscão E os dois juntos se desmanchando de amor Fuscão preto, você é feito de aço Fez o meu peito em pedaço Também aprendeu a matar Fuscão preto, com o seu ronco maldito Meu castelo tão bonito Fuscão preto, com o seu ronco maldito Meu castelo tão bonito Você fez desmoronar 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 Desmoronar